O governo de Santa Catarina recebeu na manhã desta quarta-feira mais um lote de vacinas contra o novo coronavírus. A remessa de mais de 59 mil doses da Oxford e AstraZeneca chegou em Florianópolis por volta das 9h30 da manhã. Até o momento, Santa Catarina recebeu do Ministério da Saúde um total de mais de 357 mil doses da vacina contra a Covid-19 em cinco remessas. O superintendente da Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macario, comenta que o Estado aguarda até o final do dia um novo cronograma de envio de doses. Mantemos a expectativa de recebermos até o final do dia de hoje um novo cronograma de envio de doses por parte do Ministério da Saúde, contemplando tanto as doses produzidas pelo Instituto Butantan como também as doses produzidas pela Fiocruz para que possamos avançar na vacinação o quanto antes dos grupos prioritários que precisam ser imunizados. Com mais esse lote de vacinas, Santa Catarina dá continuidade à aplicação em idosos acima de 85 anos, além dos demais grupos prioritários que já estavam sendo vacinados. Trabalhadores da saúde, idosos e pessoas com deficiência e população indígena. Trabalhadores da Saúde de Santa Catarina Grazie a todos. Obrigado.